Questão do aborto, aonde é que tá no programa do PT que nós defendemos essa questão do aborto? Me diga, te dou uma cópia do estatuto, dos nossos programas de governo etc e tal, onde está isso? O que tem gente no PT, que defende que a questão do corpo da mulher e da decisão sobre o seu corpo é da própria mulher, da consciência dela, mas nós não defendemos que é aborto, que ela tem que matar criança etc, etc Onde é que tá escrito isso gente? Pelo contrário, nós somos todos, nós somos o PT, uma composição de origem que vem do sindicalismo, vem de partidos de esquerda mas vem também das comunidades eclesiastes básicas, é uma composição, eu por exemplo sou cristão mas sou acusado de comunista toda a minha vida veio, fui até sacristão de padre, rezei missa durante tantos anos Então, é o desespero que não tem como disputar na política, vem essas curações baratas